O conceito de investimento é frequentemente associado à ideia de acumular riqueza com foco exclusivo no aspecto monetário. No entanto, eu proponho que nós médicos, cuja formação e rotina são intensas, desafiadoras, que o investimento deve ser visto sob uma ótica mais ampla, que abarca a gestão financeira, claro, mas também contemple outros aspectos essenciais da vida. Hoje, vamos conversar um pouco sobre os pilares do médico investidor, quais são os elementos que vão além do dinheiro e que, quando cultivados, podem proporcionar uma vida mais plena e significativa. Meu nome é Daniel Coriolano, médico e anfitrião do MedCast. E esse episódio tem o apoio do grupo MedCoff, que é uma referência em aprovações na residência médica, em provas de título. Todos os cursos preparatórios do MedCoff são fundamentados em metodologias ativas de conhecimento, como questões, flashcards, provas comentadas, simulados. Além disso, também apresentam aulas com resumos focados no que realmente importa. Tudo elaborado por especialistas das maiores instituições do país. Ficou interessado? Ouvintes do MedCast têm um desconto de R$ 50,00 nos cursos de preparação para residência e também para provas de títulos. Basta usar o cupom MEDCAST, acessando o link disponível aí na área de descrição, você pode conferir como o MedCoff pode te ajudar. Ah, um aviso rápido também, deixe o seu comentário aqui no podcast, seja no Spotify ou no YouTube, para concorrer ao exemplar do meu livro. Todos os detalhes sobre como participar estão no formato de texto aí na área de descrição, beleza? E você já pode responder ao seguinte questionamento. Você concorda que investir não é um fim por si? Investir é sobre construir uma vida que seja sustentável, satisfatória e até mesmo equilibrada. Para nós médicos, essa visão, digamos, holística, é ainda mais importante, dado o nível de estresse, responsabilidade e exigência que a nossa profissão impõe. Existem algumas pesquisas que buscam entender a qualidade de vida do profissional da medicina. Uma das mais chocantes e cuja fonte, eu vou deixar aqui na área de descrição, apontou que médicos, os homens, propriamente, vivem em média 3 anos a menos que a população geral. 69 anos para os médicos, 72 anos para os homens da população geral. Sobre as médicas, elas vivem em média 20 anos a menos que mulheres da população geral. 59 anos para médicas, 79 anos para mulheres da população geral. Os dados desse estudo não são novos, são dados provenientes do Sistema de Informação de Mortalidade, da Secretaria de Vigilância da Saúde, do Ministério da Saúde, mas referente ao período de 2000 a 2009. Foi um estudo que eu encontrei e apenas de médicos, declarações de óbito do Estado de São Paulo. Para uma análise mais profunda, a gente precisaria dos dados atualizados e também avançar sobre os pormenores do estudo, das causas, mas mesmo sem isso, esses dados já podem servir de alguma reflexão. São perturbadores. Não sei você, mas quando eu tive acesso a esses dados, eu logo associei essa mortalidade à realidade médica de rotina excessiva de plantões, sobretudo em horários fisiologicamente não adequados, deslocamentos de cidade em cidade, múltiplos empregos. Não é segredo para ninguém, sobretudo para nós, médicos, que estudamos o funcionamento do corpo humano, que muitas vezes assumimos uma rotina adoecedora. E por isso, eu incluí essa qualidade de vida, esse bem-estar, como um dos pilares do médico investidor, além de outros que eu vou comentar aqui hoje. Mas esse, especialmente, vale destaque. Vamos explorar cada um dos quatro pilares que eu selecionei aqui para você e como eles podem interagir entre si para criar a base para um sucesso pessoal e profissional. O primeiro pilar é esse, saúde e bem-estar. É o primeiro, na minha perspectiva, o mais importante pilar para qualquer médico investidor é ter uma boa saúde e um bom bem-estar. Nossa profissão médica é conhecida pela rotina extenuante, longas horas de trabalho, pela pressão para constantes decisões, tomadas de decisões que afetam a nós e aos pacientes de algum modo. Nesse cenário, muitos negligenciam a própria saúde. Muitos médicos dedicam sua vida à carreira e, por vezes, em detrimento à sua própria condição de bem-estar. Essa escolha pode parecer necessária em um primeiro momento, inclusive aconteceu comigo no início da minha carreira, mas, no longo prazo, a negligência com a nossa saúde nos conduz a um colapso físico, mental. Um médico investidor, para não sair do tópico central do MedCast de hoje, precisa conhecer a importância de cuidar de si e, mais do que conhecer, assimilar e praticar. Investir em saúde, além de ser uma questão de longevidade, é também uma solução para termos qualidade de vida no presente. Isso inclui alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, um sono adequado, além de momentos de lazer e relaxamento. E tudo mais que a gente costuma orientar os nossos pacientes. Até chamamos isso de MEV, mudança de estilo de vida, que é uma conduta frequente em várias terapias que estabelecemos junto aos pacientes. Sobre isso, eu sugiro que você acesse o episódio 219, cujo título é Você é o que você come? É uma pergunta, o título é uma pergunta, e lá eu converso com a médica Nádia Elis, ela atua em longevidade, tem uma formação sobre isso, e lá você vai entender um pouco mais sobre como as escolhas alimentares impactam a nossa energia diária, a nossa fisiologia. O episódio está para médico mesmo, não está aquelas coisas superficiais, não. Ela avança explicando fisiologicamente esses impactos, então é um episódio interessante. Então, MedCast 219, você pode acessar depois para avançar mais sobre esse pilar. Eu vou deixar o link direto na área de descrição para facilitar o seu acesso. Mas, finalizando esse primeiro pilar, fique com a seguinte ideia. Investir na saúde é um pré-requisito para poder continuar exercendo a medicina com excelência. Sem saúde, todo o resto desmorona. É por isso que esse pilar, saúde e bem-estar, deve ser o alicerce sobre o qual os demais se sustentam. Agora, vamos para o segundo pilar do médico investidor. Pilar 2, educação financeira. Imagine o caso de uma médica hipotética chamada doutora Denise, que eu vou apresentar agora. Ela é recém-formada, acorda em pânico ao enfrentar a lembrança de que precisa pagar 30 mil reais referente a parcelas atrasadas do seu apartamento. Apesar do seu salário ser 20 mil reais por mês, ela diz que o dinheiro desaparece rapidamente e se sente insatisfeita com seus honorários. Isso destaca dificuldades de planejamento financeiro, destaca também a necessidade urgente de gerenciar melhor os seus recursos para evitar esse tipo de crise. Apesar do rendimento mensal, que é significativo, a falta de controle sobre os gastos e o desconhecimento sobre as ferramentas financeiras adequadas para gerir melhor seus recursos, a deixam em uma posição vulnerável. Muitas vezes, o foco em estudar a medicina pode deixar pouco tempo para aprender sobre finanças. No entanto, é fundamental entender que planejamento financeiro vai além do simples ato de poupar dinheiro. Envolve conhecer sobre receitas, despesas, o próprio planejamento para o futuro, diversificação de investimentos e também estar preparado para emergências financeiras. Então, o que você pode levar desse segundo pilar do médico investidor? Lembre-se, estudar sobre a educação financeira, alguns minutos por dia, uma horinha nos finais de semana, à medida que o conhecimento é acumulado, isso vai permitir que você tome decisões mais ajustadas. O estudo e a evolução dessa inteligência financeira pode acontecer de diversas formas. Seja ouvindo aqui o Medcast, lendo o livro Inteligência Financeira para Médicos, cujo link está aí na área de descrição, fazendo cursos livres, ou mesmo conversando, inserindo esse tema na pauta das conversas com familiares ou outros amigos da medicina. Então, lembre-se disso, educação financeira. Bora agora para o terceiro pilar, que é sobre rede de relacionamento ou networking. A construção e manutenção de uma rede de relacionamentos, uma rede de contatos profissionais, é necessária na nossa profissão. Quem nunca precisou tirar uma dúvida sobre um caso com algum colega de especialidade diversa ou até mesmo da mesma especialidade. O impacto negativo de uma rede de contatos fraca é evidente na vida de qualquer colega. Além de auxílio na condição de pacientes, ter uma boa rede de relacionamentos nos ajuda até na recolocação profissional. O networking é, sem dúvida, um recurso valioso para gerar novas oportunidades de trabalho, para aprendizado, para troca de experiências. Mas como fazer isso na prática? Participar de congressos, eventos médicos, de grupos, de discussão online, são formas eficazes para construir e participar de uma comunidade que se ajuda mutuamente. Agora, vale ressaltar que networking não é primariamente sobre o que você pode ganhar das pessoas, mas, sobretudo, o que você pode oferecer para elas. Então, uma atitude mais ativa em compartilhar conhecimento, por exemplo, ajudar a colega e estar presente em momentos importantes para outros profissionais, fortalece essas conexões e, de fato, gera uma comunidade de relacionamento produtivo. Agora, o quarto e último pilar que eu selecionei aqui para hoje, para o MedCast, é o pilar da educação continuada. Esse pilar não é menos importante, porque em nosso cenário médico, o conhecimento se renova constantemente e a atualização é uma necessidade. Sobre isso, eu sei que nem preciso falar muito. A educação continuada é essencial para que possamos oferecer o melhor cuidado aos nossos pacientes e também para que possamos nos manter relevantes em um campo tão competitivo. Investir em cursos, workshops, congressos, na leitura de artigos científicos é indispensável. Cada um dos pilares discutidos, saúde e bem-estar, educação financeira, network e a educação continuada, é fundamental por si só, mas é o equilíbrio entre eles que cria a base para um médico investidor bem-sucedido. Assim como uma mesa precisa de todas as pernas para se manter em pé, eu penso que o sucesso, no longo prazo, de um médico depende do cultivo equilibrado desses aspectos citados aqui. Ser um médico investidor vai além de acumular patrimônio. É sobre construir uma vida que seja rica em saúde, conhecimento, relacionamento e segurança financeira. Sempre olhando para o alto, para o bem, para a verdade, é claro. O MedCash de hoje foi baseado no capítulo 2 do meu livro, Inteligência Financeira para Médicos. No livro você pode conhecer as estratégias práticas para integrar esses pilares na sua rotina, além de aprender a investir de fato como um passo a passo no mercado financeiro. O link para adquirir o livro está disponível na área de descrição. E esse episódio tem o apoio do grupo MedCoff, que é uma referência em aprovações na residência médica, em provas de título. Todos os cursos preparatórios do MedCoff são fundamentados em metodologias ativas de conhecimento, como questões, flashcards, provas comentadas, simulados. Além disso, também apresentam aulas com resumos focados no que realmente importa. Tudo elaborado por especialistas das maiores instituições do país. Ficou interessado? Ouvintes do MedCash têm um desconto de R$ 50,00 nos cursos de preparação para residência e também para provas de títulos. Basta usar o cupom MEDCAST, acessando o link disponível aí na área de descrição. Você pode conferir como o MedCoff pode te ajudar. Aqui é Daniel Coriolano. Até o próximo episódio.